Esse é o Pique Família, na voz eu mesmo DJMTS da Serra, lançando podcast 05 da melhor forma, tá presente que meu mano DJPH do Martins, dá um salve aí. E aí rapaziada, na voz eu mesmo DJPH do Martins, então MTS, só lançando um couro pra elas, é o Pique, vou mandar um alô aqui pro Carioca, quer fazer aquele corte bolado? Vai lá no Carioca do Corte, o moleque representa, dá o papo aí MTS, dá o papo aí. Esse é o Pique, valeu, pra contratar o DJMTS da Serra, só falar com meu mano Jonas, no número 027-999-86-7352, 999-86-7352, vou falar com meu mano Laranjinha no LDJ Estúdio, 027-997-84-7238, só contratar o DJMTS da Serra, que é show da melhor forma, piquezinho de vitória, piquezinho da capital, tamo junto, esse é o Pique. Convocou a putaria de costume, DJMTS da Serra, o mais brabo de vitória, não tem caô, vou soltar a abertura aí, o couro vai comer da melhor forma, tamo junto. Convocou pra putaria, nós tá presença, ligado né? Então vamos. É o Pique, vai começar, é o Pique, vai começar, é o Pique. Boé, garota, se liga doidona, se liga doidona, se liga doidona. Vai piar no serrão, vai fumar da planta, vai fudir gostoso na onda da maconha. Vai piar na parte, vai fumar da planta, vai fudir gostoso na onda da maconha. Movimentar, 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 Eu sou quem não é xereca, eu sou quem não é xereca, eu sou quem não é xereca. Toma que toma, toma que toma Começou a putaria Toma o de conforme Tu botou a fantasia Veio de uniforme e quando aparecer eu já latejo meu pau Vem lembrar nosso ensino fundamental Na preliminar vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Tu vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça Matéria de hoje Sexo na treta Matéria de hoje Pau na boceta Tu vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça MTS é linguadinha Tu a perereca chora Turubo da linguadinha Tu a perereca chora É língua, é língua, é linguadinha Tu a perereca chora Vai piranha, é linguadinha Tu a perereca E vitória Espírito Santo De moto nós tá surfando Quando eu passo de 300 As piranha fica olhando Antes nem me dava mole Agora quer dar rolé MTS de XRE Duvido que tu não quer PH de XRE Duvido que tu não quer 2M de XRE Duvido que tu não quer Mas eu já te dei o papo mulher Que é assim que é Só não vem se iludir Com a minha XRE Que eu te boto pra sentar E depois boto pra meter o pé Assim quer Assim quer Assim quer Assim quer Eu vou te botar pra sentar E depois boto pra meter o pé Assim quer Assim quer Assim quer Assim quer Tá pensando que vai de moto, vai a pé, vai a pé É assim que é, é assim que é, é assim que é, é assim que é Eu vou te botar pra sentar e depois boto pra meter o pé É assim que é, é assim que é, é assim que é Tá pensando que vai de moto, vai a pé, vai a pé Essa tá braba, hein, só pros planenguistas Mas era domingo de tarde, eu tava muito enxafado Fui ver o jogo do Mengão na casa, a vizinha ao lado Sentei no sofá dela, o jogo tava rolando Acabou o primeiro tempo, ela veio se aproximando Partiu pro ataque, saiu com a bola correndo Ela agachou e comemorou o gol do segundo tempo Tô violento, ganhei um boquete vendo o jogo do Flamengo Tô violento, ganhei um boquete vendo o jogo do Flamengo É o DJ MTS, moleque violento Botou elas pra mamar, vendo o jogo do Flamengo Ai, 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 tô violento Ganhei um boquete vendo o jogo do Flamengo Ai, 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 tô violento Ganhei um boquete vendo o jogo do Flamengo E não me ama, só piranha, só me mama E não me ama, só piranha, só me mama E antes de você chegar, vara já deitou na cama E não me ama, só piranha, só me mama E não me ama, só piranha, só me mama E antes de você chegar, vara já deitou na cama Antes de você chegar, vara já deitou na cama Essa daqui é pra novinha que tá no baile E quando escuta o beat dance com vontade Quando tu vê o DJ parar na posição Dá uma rebolada e deixa ele estigatão Ficar na xereca é o que hoje vai rolar O rança da onda, maconha pra relaxar Essa novinha não para Se escuta o beat finim Com a lunda ela faz assim Desse jeitinho Ficar na xereca é o que não falta Catucar nessa boneca que ela gosta assim E se me der mal, tá comendo comigo Não tem perdão, é só botadão E dom 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 Ficar na xereca é o que não falta Catucar nessa boneca que ela gosta assim E se me der mal, tá comendo comigo Não tem perdão, é só botadão E dom 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 Então vamo pro quarto comigo Pelado então senta com força da minha piroca Senta, 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 senta Só botar gostosa Senta, 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 senta Só botar gostosa Eu socando uma xereca O morro tava mandado A boca tava focando Vendendo pra caralho O fogueteiro alentou Com o morro tava mandado Eu saí de cena Eu saí voado E sua janela aberta e cair dentro do seu quadro Caralho, oi caralho Os cana me procurando e eu te socando de quatro Caralho, oi caralho Os cana me procurando e eu te socando de quatro Eu socando a sua xota enquanto o morro tá mandado Você é meu bem alto que invadir o seu barraco Como eu tô na atividade Eu botei sair voado Caralho, oi caralho Os cana me procurando e eu te socando de quatro Caralho, oi caralho Os cana me procurando e eu te socando de quatro Ó, esse aqui tá bravo Esse tá diferenciado Jogo o sword do MTS E acendo o baseado Ela veio no antrajado E já quer colar do lado Joga xereca Figa de quatro Joga xereca Figa de quatro Hoje tu vai fuder Com a tropa dos revoltado Joga xereca Figa de quatro Joga xereca Figa de quatro Hoje tu vai fuder Com a tropa dos revoltado Joga xereca Figa de quatro Joga xereca Figa de quatro Hoje tu vai fuder Com a tropa dos revoltado Alô, meu mano, o marido, fiestinha Quando MTS toca é certo Que as piranha dança Vou soltar na putaria É vale o spook balança Só não chama de criança Que eu fico boladão Eu já mostro dessa puta Que eu sou disposição Sou criança não, sou criança não Eu também como bucina Eu também fumo balão Sou criança não, sou criança não Eu também como bucina Eu também fumo balão Sou criança não, sou criança não Eu também como bucina Eu também fumo balão Mas isso é os sete quarteirões Brota, brota, vem novinha Isso é a palha de favela Brota, brota, vem novinha Ela desce, ela sobe, ela trefe, ela fica Muito louca de balinha Toma pau, toma pau Toma pau na serequinha, vai Toma pau, toma pau Vai, mulher Toma pau na serequinha, vai Vai, mulher Toma pau, toma pau Toma pau na serequinha, vai Toma pau na serequinha, vai Vai, mulher Toma pau, toma pau Ui Toma pau na serequinha, vai bok MD S MT S MT S MT S MT Vem na sequência, ó, travo o fudeu 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 Me pediu, me apelou, me prometi prazer e não, amor Tu pediu, eu fiquei, tu quis me dar só porque eu sou vapor E a noite eu pico no VM imaginando Você por cima sentando e me chamando de amor E parabéns pra você por saber se envolver O MTS da Serra não quer você Obrigado, mas ele é bandido, se apaixonei passando E parabéns pra você por saber se envolver Mas o meu coração não quer você Obrigado, mas sou bandido, se apaixonei passando E parabéns pra você por saber se envolver O MTS da Serra não quer você Fobiando, mas ele é bandido, se apaixonei passando Me apaixonei, quando tu se adoro E se nada varia e revolou Me apaixonei, quando tu se adoro E se nada varia e revolou Toma cita a dona, toma cita a dona Os amigos te chamam de safada, hoje o frio te chama de piranha, vai! Quando eu te chamar pra base, vê se vem pra sacanagem Dá valor pra mim, porque mais tarde vai ter baile Me apaixonei, quando tu se adoro E se nada vale, eu vou Me apaixonei quando tu sentou E se nada vale, eu vou Brilhou sexta-feira, tem baile no morro E ela sabe que fica à vontade O Ed que liberou o esquivou de lance selvagem A firma que patrocina os caras que administram Mão na cabeça, mão no joelho Vai descendo até o chão Mão na cabeça, mão no joelho Vai descendo até o chão Mão na cabeça, mão no joelho Vai descendo até o chão O pai dela fala que minha cara é o freio pra blaze Mas ele mal sabe que eu como a filha dele E aqui na favela nós tá tanto Lão, fodendo elas fumando balão O pai dela fala que minha cara é o freio pra blaze Mas ele mal sabe que eu como a filha dele E aqui na favela nós tá tanto Se eu fecho os olhos imagino só você sentar Se tu não brota as suas amigas que vão brotar Mas é você que eu quero e hoje você vai sentar Mas é você que eu quero e hoje você vai sentar Vai, vai, vai Que mundo louco é esse que a gente vive A putaria superando a pureza Não faz do doce que você não é mais virgem Virgem Eh Ehs Senta na pica, meu piro é seu Representou na foda, demorou Valeu Valeu, moção por Me fazer onlyazar Senta na pica, meu piro é seu Representou na foda, demorou Valeu Vai Valeu, mozão, por me fazer gozar Valeu, mozão, por me fazer gozar É, senta na pica, o meu filho é seu Representou na fora, demorou, valeu Valeu, mozão, por me fazer gozar Valeu, mozão, por me fazer gozar Que mundo louco é esse que a gente vive A vulgaria superando a pureza Não faz doce que você não é mais virgem Virgem É, senta na pica, o meu filho é seu Representou na fora, demorou, valeu Valeu, mozão, por me fazer gozar Valeu, mozão, por me fazer gozar É, senta na pica, o meu filho é seu Representou na fora, demorou, valeu Valeu, mozão, por me fazer gozar Valeu, mozão, por me fazer gozar É, senta na pica, o meu filho é seu Representou na fora, demorou, valeu Valeu, mozão, por me fazer gozar Valeu, mozão, por me fazer gozar Chegou o momento, hein A DJ mais vindo do Rio de Janeiro DJ Camilicadoso na participação Vendo a visão Minha brava Eu sou rapaziadinha, eu sou DJ Camilicadoso Diretamente de Niterói Passando pra avisar que eu tô fechadona com meu mano MTS, lá de Espírito Santo Solta aquele podcast do jeito que tu sabe Agora vai começar o embrasamento de verdade, hein Essa novinha é mó safadinha, gosta de sentir o aço Dá mole pro MTS que ele estoura o seu cabaço Vem pro baile ser calcinha, deixa geral estigado Mas vai embora triste se ela não sentir o aço Bota essa bundinha pra dar sardinha Em cima da pistola que é minha Bota essa bundinha pra dar sardinha Em cima da pistola que é minha Bota essa bundinha pra dar sardinha Em cima da pistola que é minha Tá subindo a favela pra dar pra bandido Ela gosta de sexo com perigo Titi come você Senta na moral, fica bem legal no pau de bodido E na troca de plantão eu digo Quem? Bélica come você Senta na moral, fica bem legal no pau de bodido E na troca de plantão eu digo Quem? Bélica come você Essa novinha é mó safadinha Gosta de sentir É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pet e rala mozão É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pet e rala mozão Quem? Quem? Pois quer 05 Então vai Ah, vem deslizando devagar Vem caixota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Macapá nos fudir Macapá nos fudir É, nós é bandido É, nós é bandido e nós não namora É só um pet e rala e vai embora É, sai o viz pra tocar jdc Pota jdc Pota jdc Pota jdc Pota jdc Ela vai rebolando no pau Oi foge com o MTS Má Namapul da capitão Aqui nos 7 quierteirões O Duque manda pra safeguarda MPS tocando nós vai mandar pra safeguarda PH que tá topando, nós vai mandar pra safada Vem jogar jogando, jogando essa raba Joga a xereca na Glock e na minha Glock de rajada Vai brazando em, tá rolando a melhor forma Aguenta aí, tem mais alguns minutos pra você Puro embrasamento, isso é pôr de 305 Que tem dias na serra, meu, muito viken Tô lembrando aqui de você vindo por cima Madana fica meu bem Tu fazia todas a posição que eu pedia Tu era meu neném Eu te botei de quatro e comecei a catucar E você não, não, tá aguentando não Mas eu não tô nem aí, essa é a minha função De dar só socadão, tá aguentando não Mas eu não tô nem aí, essa é a minha função De dar só socadão Tá aguentando não Eu fiquei sabendo que essa novinha fode bem Ela só tem 15 anos e transa como ninguém É o som do MTS que tu pode vir meu bem Que tu fica a vontade que faria que tem Vem jogando, vem 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 Vem joga pro MTS que o moleque é o trem Vem jogando, vem Vem jogando, vem Vem joga pro MTS que o moleque é o trem Vem joga pro MTS que o moleque é o trem Mas a novinha me ligou Falando que quer brotar Então brota na minha base que o moleque é cavalgar Então brota na minha base que o moleque é cavalgar Um, dois, três, já Cê tá na pica bem devagar Um, dois, três, já Cê tá na pica bem devagar Um, dois, três, já Cê tá na pica bem devagar Um, dois, três, já Cê tá na pica bem devagar Um, dois, três, já Cê tá na pica bem devagar Mas a novinha não tá assustada Ela é pra barro, carro, mulher Olha para o lindo amor, olha para o lindo amor querida Olha para o lindo amor, olha para o lindo amor É saboteado, taba, taba, tantando matar Ele é um atанд issou Ela joga rapida com força, bombona pia eu te falo legal Sou calipau Caliban, 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 cal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Quando chega três da sábado e domingo ela sai Tá mentindo pra mãe dela, tá mentindo até pro pai Ela volta na favela e só volta de manhã Esse é o DJ MTF, vai tacar o piro nas fãs Esse é o DJ PH, vai tacar o piro nas fãs Ela falou pra mãe dela que vai dormir na casa da amiga Caô, ela vai sentar na pica Caô, ela vai sentar na pica Aonde ela sepai com a xera é que depois pica Caô, ela vai sentar na pica Caô, ela vai sentar na pica Aonde ela sepai com a xera é que depois pica Aonde ela sepai com a xera é que depois pica Ela sepai por cima gostoso, na sequência do senti trepa Ela sepai por cima gostoso, na sequência do senti trepa Trepa senti, trepa senti Trepa senti, trepa senti, trepa senti Ela senta por cima, gostosa, na sequência do sentido Ainda não tem nem tamanho Mas já quer dar, ouve as best conversando Fica a pensar, mas será que é bom esse ramo? Aí de dar e ficar me provocando Melhor parar, senão eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar pra machucar Não vem de brincadeira boba que eu não sei brincar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar pra machucar Não vem de brincadeira boba que eu não sei brincar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar pra machucar Não vem de brincadeira boba que eu não sei brincar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar pra machucar, não vem de brincadeira, bobo que eu não sei brincar Encaixa, encaixa o anel, encaixa, encaixa o anel Encaixa, encaixa o anel, nele, nele Com tudo me atiçou, então toma aí Agora toque nadinha, tá correndo Para de charminho, bebê, vem pra cá Que eu tô doidinho pra sequência voltar de novo Toma encaixa, dá me botar, dá botar, dá encaixa Depois eu voltar pra botar, dá encaixa, dá muito bravo Depois eu voltar pra botar, dá muito bravo, depois volta pra botar Toma encaixa, dá me botar, dá botar, dá encaixa Ele volta pra botar, dá encaixa, dá muito bravo Depois eu voltar pra botar, dá fica enlouquecido Depois da sequência, abra, ba Toma encaixa, dá me botar, dá botar, dá encaixa Ele volta pra botar, dá encaixa, dá muito bravo Depois eu voltar pra botar, dá fica enlouquecido Depois da sequência, abra, ba A capela volta, acuso todo dia Depois vem pedindo mais Brota nos sete quarteirões com o uniforme do Senai Ai, 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 ai Ela mama MTS com o uniforme do Senai Ela mama o PH com o uniforme do Senai Ela mama o PH com o uniforme do Senai Ela mama o PH com o uniforme do Senai Ai ai ai, ai ai ai, ela mama MTS com uniforme do Senai Ai ai ai, ai ai ai, botei ela pra mama com uniforme do Senai Ela encontrou o zangão de rádio e pistola e perguntou onde MTS mora Mas não tá na atividade com esse tipo de piranha que vem cá pra escutar Tá achando que me engana, deixa ela vir, mas bota um tampa olho nela Se eles brotar, nós tá preparado pra guerra Nós é criando, é criado, bandido não é bandido É piro pras piranha e muita bala nesses É piro pras piranha e muita bala nesses Deixa ela vir, mas bota um tampa olho nela Se eles brotar, nós tá preparado pra guerra Nós é criando, é criado, bandido não é bandido É piro pras piranha e muita bala nesses É piro pras piranha e muita bala nesses Ela é depravada, é moça fada Vem de lá dos alemão pra sentar na minha vara Ela é depravada, é moça fada Ela é depravada, vem de lá dos alemão pra sentar na minha vara Ela é depravada, é moça fada Vem de lá dos alemão 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 As novinha cama Os alemão tem medo Na tropa do... É só moleque bom de dedo As novinha cama Os alemão tem medo Na tropa do... É só moleque bom de dedo Esse é o pique, hein Tô ficando por aqui Vou tocar a saideira Hoje que é 05, tá rolando a melhor forma Muito pique, valeu quem escutou, ei Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá A Sabrina e a Tainá Tua hora vai chegar A Duda e a Kelly Tua hora vai chegar MTS considerando o plano Tama essa mina de filha da puta Quem você deixa ela tá com tensão Tama essa mina de filha da puta Quem você deixa ela tá com tensão Esse é o DJ MTS Essa aqui Tá porra, gente firma Alô, meu mano, Bruno Esse é o pique, hein Tô morrendo, seu puto Isso é baile de favela Ô mulher, tão vem sentar Isso é baile de favela Ô mulher, tão vem sentar MTS tá só o ódio E vai te arrastar pra treta Vai sentando com a rabeta 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 Sentando com a rabeta Se ela cansa de sentar com o cu Mãe essa puta senta com a buceta Vai sentando com a rabeta Vai sentando com a rabeta Você ela cansa de sentar com o cu Mãe essa puta senta com a buceta Seu rapaz vai me sentar com o cu, vou nessa bunda sentar com a boceta Seu rapaz vai me sentar com o cu, vou nessa bunda sentar com o cu, vou nessa bunda sentar com a boceta Seu rapaz vai me sentar com o cu, vou nessa bunda sentar com o cu, vou nessa bunda sentar com a boceta Seu rapaz vai me sentar com o cu, vou nessa bunda sentar com o cu, vou nessa bunda sentar com a boceta Obrigado.